Muito boa tarde meus amigos do YouTube, aqui em que vos falo Brunchaus Animais. Eu vou gravar mais um vídeo da minha coleção de animais, dessa vez minha coleção de porcos domésticos. Vamos lá? Aqui como vocês podem ver essa minha coleção de porcos domésticos, o porco doméstico, a Susiscrofadomésticos, é uma forma domesticada do javaleu asiático, o Susiscrofos. Esse daqui, ó. Espécie que atualmente se distribui pela Europa e pela Ásia. A domesticação do porco doméstico começou há mais de 9 mil anos em diversos pontos da sua larga distribuição. Dentre eles eu destaco o Extremo Oriente e o Oriente Médio. Vamos começar a minha coleção. Aqui o maior porco que eu tenho é esse daqui, ó. Essa porca aqui, maior que eu tenho. Já o segundo maior, essa outra porca aqui, ó. Já o segundo maior. Temos também esse daqui. Vocês podem ver. Temos também aqui, ó, este. Esta. Essa porca aqui. Essas duas aqui que são iguais, ó. Da mesma coleção. Temos esse outro porco aqui. Temos essas duas porcas aqui que são iguais, ó. Só muda um pouquinho a cor. Mas são iguais. Temos também essa aqui menorzinha que é parecida com aquelas duas. Temos também esta. 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 Esta aqui. Esta aqui. E é claro esta. Além disso, temos também aqui esses menorzinhos. Como esta porca aqui menorzinha. Estes verdes aqui. Vou pegar só um. E é claro, esses aqui menorzinhos aqui que são parecidos. Além disso, temos também as versões monocromáticas da Gulliver. Que é uma coleção bem popular aqui no Brasil. Estão dos 90 para baixo. Aqui temos esse aqui azul. Monocromático da Gulliver. Temos o vermelho. Temos mais esse daqui, ó. Temos também os filhotes. Temos esses aqui que são rosas. E além disso, temos também a versão em cores naturais. Que são esses aqui, ó. Que são esses dois aqui, ó. E agora, por fim da Gulliver, temos a porca. Como esta aqui vermelha, que é uma outra igual a esta. Vou pegar só uma. Temos a branca. A versão branca da Gulliver. A versão verde da Gulliver. A versão azul. Como vocês podem ver. E a versão em cores naturais, ó. Como vocês podem ver aqui também. Além disso, temos também aqui essa outra porca amamentando os filhotes. Como vocês podem ver, ó. Temos aqui mais uma porca amamentando os filhotes. Só que essa aqui pertence à empresa Colecta. É da empresa Colecta, ó. Como vocês podem ver. Temos mais uma porca aqui da Colecta, que é esta. Que é da empresa Colecta. E por fim, temos a da empresa Alemã e Sei Lac. Esta porca aqui, que é da empresa Alemã e Sei Lac. Como vocês podem ver. Bom, gente. Isso é tudo pelo momento. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal.